Eu quero mandar um abraço pra algum amigo, por exemplo, o cantor, é pra você lindo E minha vida é raja Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser por ter Já passei na sua vida E minha vida é esquecer Tem que ser que falem de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer E quiser o mar eu punho E quiser viver eu perco Minha liberdade tá aí, tá aí E quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Essa é do ponto sobre Que falem de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar eu punho Se quiser fumar eu punho E quiser beber eu perco Minha liberdade tá aí, tá aí E quiser sair E quiser sair eu saio Com medo nada Com medo nada De ninguém Não deu mais nada A ninguém Só deu